Tá gravando? Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, né? Por isso que eu tô falando bom dia, boa tarde e boa noite. Com voz de locutor, hein? Bem, pessoal, eu estou feliz da vida porque consegui comprar esse microfone. Chama-se Tanoi, né? TM1. Que é importado. Uma qualidade de áudio, cara. Pra home studio e estúdio profissional, como eles falam aí, né? Bem, tudo que eu vou falar aqui, cara, é coisas que vai vir na minha cabeça, né? Não tem nada ensaiado e nem texto. Bem, vou apresentar esse microfone. Eu comprei ontem. Tanoi TM1. Bem, vamos lá. Tanoi, né? E a garota, hein? Bem, esse microfone é importado, né? Vou falar aqui perto porque é o seguinte. O áudio dele mais perto fica melhor, né? Mas... Então, cara, estou feliz da vida porque consegui comprar esse microfone. E eu tenho uma novidade aqui, depois que eu falar aqui algumas coisas, eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse microfone Tanoi é um microfone de qualidade de áudio melhor do mercado que eles têm. Tanoi. Pesquisa aí, cara, pra tu ver o que é Tanoi, né? As caixas de som deles, amplificadores ou sistema de áudio, né? Porque nós estamos numa guerra de áudio, né? O melhor, talvez o melhor de áudio que existe no mercado, né? Nós estamos usando... É, por exemplo, aqui, eu vou falar aqui. Eu estou usando a... Uma mesa de som. Ah, aqui, cara, antes. Olha o que vem aqui, que eles mandam, ó. O cabo de 5 metros, né? Tanoi. Porque esse cabo que eu estou usando aqui, né? Esse cabo é dele. Aqui vem. E também eles mandam aqui isso aqui, ó. Pra carregar, né? Pra você levar o microfone. Coloca o microfone aqui e você leva. Pra não ralar, essas coisas. Eles mandam, né? Então, eu vou mostrar pra vocês também, que é o importante, né? Esse microfone, eu vou mostrar pra vocês a... As características dele. Quais são as qualificações dele, né? De áudio, né? Porque nós sabemos que... 20x20 de frequência aí é o que manda, né? No mercado de microfone. Ó, o... Ah, vou mostrar aqui. É o manual, né? TM1. Bem, vamos ver. Muita coisa de espanhol aqui, inglês, né? Que não dá pra nós entender, mano. Em português, pode esquecer. Só em japonês e espanhol. O que vem, né? Então, é o seguinte. Vou mostrar aqui. Bem, vou botar pra tocar essa música de novo. E ser rápido pro vídeo não ficar muito longo, cara. Porque vídeo comprido demais, sabe como é que é, né? Muito longo e... Ninguém quer assistir, né? Por exemplo, tá aqui em japonês, algumas coisas. Mas eu vou mostrar aqui o que interessa pra nós, né? As especificações dele. É 20 e 20 de frequência, né? É a maioria deles aí. 34 dB. É... SPL aqui tá dando 4,5 dB. Paralá. 138 dB, né? A 1kHz. 132 dB. A 651. Não sei o que quer dizer isso. E... O máximo de SPL. 138 dB, né? A 1kHz. Em 85, paralá, SPL aqui. Tá, 1kHz. 48 volts, que... Fante power, né? Os caras ficam... Digamos o seguinte. Todo microfone condensador pra estúdio, cara. Todos eles tem... Tem Fante power. Tem que ter. E a mesa de som... Geralmente as... As interfaces de áudio, todas elas já vêm com Fante power, meu irmão. É só você apertar lá o... O esquema e ela já funciona. Com o microfone... É... Que tem Fante power, né? 48 volts. Não tem como. Não é necessário você comprar uma... Um suporte lá pra ligar ele. Bem. E as especificações dele, cara? Seria isso que eu falei, né? Aqui, né? Porque os caras põem pra vender lá no Mercado Livre, no ML. E não escreve as especificações do microfone, cara. Pesquisei ele lá. E... Não encontrei, né? Fiz uma pergunta pro cara. Ele falou, eu não sei. Acho que é 132. Mano. Como é que você põe um produto pra vender e não... Não tem características, especificações do produto? Bem. Cada um, cada uma, né? Tipo lá. Aí, vê só. Esse aqui é o manual dele, no caso, né? E... Por exemplo. O que eu tô usando de qualidade de áudio dele aqui, que tá vindo, né? No caso. Tá passando pela mesa, né? MG 10XU, que é uma mesa da Yamaha. E tá passando também pela... Deixa eu ver aqui. Pela Tube Ultra Gay, é mic 500 USB da Berg. Que é um pré-valvulado, mano. Tá passando por ele também, pra chegar no áudio que tá passando. Pela interface de áudio. E a interface de áudio que eu tô usando... É o R22, MK2, né? Chega a 24 bits, a 192 kHz. Que é o máximo, cara, de áudio que nós temos no mercado. De 44.1 a 192 kHz. Aí, meu amigo, depende da tua máquina, se vai suportar, se vai aguentar, né? Você vai rodar. Porque, cara, tô com 20 GB de memória aqui nesse computador. Ih, cara. Ainda dá pau nos plug-ins, quando você instala, né? Bem, já rodou duas vezes, cara, essa música. Olha. O vídeo vai ficar longo. Não tem como, né? Aí, por exemplo, agora eu vou falar pra vocês. Aqui é a máquina que eu tô usando. É... Processador, por exemplo. O AMD FX. AMD FX 8300, né? Vizera. Entendeu? E... Vamos lá. Cash. 16, né? É... X... É, oito vezes. Oito ou dezesseis, né? 64 bits, né? Paraná. Vamos ver aqui a memória. E também aqui o... Tá dando o quê? A placa-mãe. AM5A. 7, oito L. M plus, né? USB, né? É 3.0, mas não dá, cara. Já tentei lá, entendeu? Não vai. É, por exemplo, aqui. DDR3, né? Que eu tô usando. 20 GB, como eu falei. DDR3, cara. Nós já estamos na 4, né? E já... Quais as 7. E... Não estamos usando ainda. Eu vou ter que passar por 4, né, cara? Tem que arrumar dinheiro aí pra comprar uma máquina boa. DDR3, ó. 20 GB. Ainda dá tchete, né? DDR3, parará. 800 MHz aqui pra... Kingston, né? E vamos ver aqui o... Tô usando também a NVIDIA GeForce, 210. Eu tenho a GTX 1050 Ti, tá na outra máquina, né? Que eu tô usando. Mas eu tô testando essa máquina aqui pra ver que eu vou... Vou mudar, né? E... Essa daqui, no caso, é a 210. É fraquinha, né, mano? Ou mais ou menos, né? Mas a ebican que eu tô usando é uma Logitech, né? Já é Full HD, ela. Tá gravando em HD 1080p. E eu tenho uma outra aí que eu comprei também, que eu já falei sobre isso no outro vídeo que eu fiz, né? Mas, cara... Tanta coisa pra falar, né? Ninguém fala nada. Já não dá pra esperar. Bem, resumindo. Eu vou falar agora sobre... Bem, esse microfone aqui... Tô muito feliz, cara, porque eu consegui comprar ele. Que é um dos microfones melhores de áudio do mercado, como eu disse aí, né? Então, cara... Eu tô muito feliz por ele, né? Espero fazer algumas gravações boas. Ele capita vários... Ele é um direcional direto, né, mano? Não tem corte de ganho de 20 dBs, né? De 10 dB, de 20 dBs, né? Nós temos... De 10 dB a 26 dBs, né? Os cortes. Só que esses microfones que tem corte, quando você corta também, cara, ele muda a frequência de qualidade de áudio, hein? Mata. Mata a frequência do áudio, né? E esse daqui, cara, ele é... Eu gostei, cara. Comprei ontem. Comprei ontem, dia 13, né? Hoje é 14. Tô fazendo esse vídeo aqui, né? Já ensaiou um monte de coisa, falei um monte de besteira já. E pra mim gravar ele, esse vídeo, pra não ficar muito longo também, eu vou ter que eliminar aqui. Eu vou ter que falar rápido. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Ó, já passaram duas vezes, cara. Tô, tô controlando aqui pra ver, né? Olha só. Quando eu comecei nesse estúdio, o segundo da Berg. Cara, o microfone mais ou menos, bom pra você começar, entendeu? Ó, tá entrando um áudio aí, ó. Ó, não tá aguentando, véi. Tá 192. Vou mudar aqui pra... 48 pra ver, né? Se melhora. Ó. Tá vendo o áudio entrando rachando aí? Não dá pra entender, mano. Tira essa interface de áudio. Então, o seu da Berg, né? Pra começar, meu amigo. Olha, ó. 400 reais. Quando você não entende do negócio, meu irmão, você não pesquisa antes, você vai comprando coisa aí, aqui, ó lá, viu? Aqui outro. É um microfone bom também, cara. Pra começar, né? Vou falar aqui porque fica difícil pegar. É Tachistar SM8B, entendeu? É um Tachistar, esse microfone, entendeu? Não é tão ruim também, não, entendeu? Dá pra começar. Entendeu? Pra... Eu gravei algumas coisas com ele aí, é bom, entendeu? Eu gosto de estar aqui também, ó, por exemplo. Você grava... Você fala perto aqui, ó. Pá! Você tem uma qualidade de áudio melhor, né? Você vai... E depois vem os pluguinhos, compensou... Isso tudo, sabe como é que é, né? MXL, cara. É um microfone. Pra quem quer começar, meu amigo. Começa logo com ele, vai. Que é mais ou menos. Se você pode comprar ele, né? Poder comprar ele e já... Entendeu? Muito bom também a qualidade de áudio dele, entendeu? Mas, cara, eu gostei muito da qualidade de áudio desse microfone, ó. Eu não tô usando nada, velho. Tá seco. Depois é que eu vou colocar uns pluguinhos aí, pra masterizar, entendeu? Pra dar um peso, né? Um compensou, né? No caso. Mas esse MXL também é outra máquina, cara. Mais ou menos, entendeu? Pra quem quer começar aí, é bom. AKG C3000. Esse microfone custa mil reais, cara. No mercado aí, entendeu? Oitocentos, a vista o mínimo. Você pode pagar em duas vezes aí no mercado ali, ou na cidade aí. Na Santa Feigênia, no caso, meu amigo. Menos de mil e quinhentos, você não vai achar. É muito difícil. Mil e duzentos, no mínimo. A vista, hein? A vista tem que ser. Mil reais no dinheiro, cara. Isso aqui é um AKG, né? O C3000. Ele, cara, é um microfone bom. Só que eu tô achando que ele... Tá com um pouco de chiado. Eu não sei o que que é. Nos cortes aqui de ganho, entendeu? Zero dB e dez dB, pá. Ele tá um pouco chiado. Eu não sei o que que é. Eu vou levar na casa do microfone, lá no centro. Pra mim, é ver o que que tá acontecendo com ele, entendeu? Já comprei o usado, né, meu irmão? Sabe que é coisa usada, meu amigo. Sempre tem alguma coisa. Você acha que não, mas, ó. É usado. Esse aqui é um Alctro. É o M900 USB condensador. É um microfone que você liga direto no PC, mano. Eu achei que era mais ou menos. Paguei 320 nesse microfone. Não gostei, cara. Pra fazer alguma coisa assim de... Que nem a gente faz, né? É pra gravar no YouTube. É... Qualquer um serve. Não é assim, não, cara. Você vai gastar o quê? 300 reais com um microfone desse? Só que eu pôr uma coisa boa, né? Eu não gostei dele. É muito fraco. Não consegui tirar o áudio dele aqui pelo... Né? Sem ser gravando. Não consegui me ouvir. É complicado pra você fazer a... Lá quando você vai... Quer dizer, configurar ele. Não consegui tirar o áudio dele. Também eu não uso o monitor, né, cara? Eu uso direto aqui. Pega a saída de áudio. Já dá interface de áudio, né? Na mesa. Não uso o monitor. Eu não vou dar 5 mil reais no monitor pra me tirar um bom áudio. Não é necessário. Bem, isso aí já é um outro caso. Depois eu vou falar sobre isso. Sobre o monitor. É... Por exemplo. Então, esse Alctron. O M900. Não gostei, cara. Entendeu? Ó. Pode ver aí, né? Até chega lá pra gente ver. É... O Alctron é o M900 USB. Não gostei, cara. Sinceramente. E gastei 300 reais. Bem. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Já falei demais. Já falei algumas coisas que não devia, talvez, né? Mas, ah... Deixa o seu like aí, né, cara? Comenta alguma coisa. Dos microfones, pá. E eu queria dizer pra você que tá começando com o seu home studio. Eu já tô quase com 3 anos, cara. Pra montar esse home studio. Não tô ganhando dinheiro gravando ninguém. Mas eu tô cantando alguma coisa. Falando alguma coisa aqui. Porque eu gosto. Eu sou músico, né, cara? Eu toco. E... Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Já toquei na noite, aí pá, entendeu? Mas... E... Eu gosto de qualidade de áudio, cara. É... Coisa boa, né? Por exemplo, instrumentação boa. Importado. Coisa boa. Esse microfone é importado. Esse Tanoi, cara. Eu não conhecia no mercado. Essa marca. E não tem muita divulgação. Não tem muitos vídeos no YouTube explicando sobre esse microfone. Mas é... Ele é... Ele é alemão, né? O... É... Ele vem pro Brasil. Pela Prochose, né? Os caras vendem aqui no Brasil. E tá no Mercado Livre. Tem alguns vídeos aí no YouTube. Mas é o seguinte... O áudio, cara. Quando a gente compra um microfone... Ou quer pesquisar, saber alguma coisa... A gente quer saber logo do áudio. Da qualidade. Se é bom... Ou não é bom. Então, eu... Por isso que eu já pluguei ele aqui. Já tô falando nele. Já tô gravando tudo nele. E ele é pesado, cara. Vem o pop filter. Vem o... O shock mount. E o microfone, né? Já vem pronto, como eles dizem. E o cabo, né? Porque os caras mandam um case de alumínio aí pesado. Que... Pra levar o microfone. Não sei pra onde. Mano... Em vez de vocês fazerem esse case aí tão pesado... Que eu tenho um amigo meu que comprou um AKG, cara. Ele perdeu o microfone porque guardou muito tempo lá. Fechado, né? No armário dele. E perdeu o microfone. Porque é... É muito abafado e sei lá, cara. Então, meu irmão. Não tem como. É... Tem que ter uma boa embalagem, lógico. Mas o mais importante quando a gente chega... Que compra o microfone. O que você quer, mano? O cabo. Você tem que ligar, meu irmão. Os microfones vêm sem cabo. Como é que você vende um negócio... Um produto sem um cabo? Fica a dica, né? Tá. E... Vem o cabo. Vem o pop filter. Vem o shock mount. Você só chega o... E liga o microfone. Na sua interface de áudio aí. Ou na mesa de som. Fante pau, né? 48 volts. Ligou. Já era, meu irmão. Tá aqui a qualidade de áudio. Tá nóis. Tá, 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 tá. Tá nóis. É o microfone. Que dá pra tirar uma boa qualidade de áudio, né, meu irmão? Gravar no seu estúdio aí. Que você precisa, né? Gravar. Eu tô falando aqui, por exemplo. Ó. A qualidade de áudio. É que ele é pesado, cara. Esse negócio aqui, ó. Tô usando aqui um pedestral aqui. Que não tem nada a ver também. A espiral, né? Ó como é que fica. Ele é pesado, cara. Tem que ser num pedestal muito bom lá. Eu tenho um aqui em cima aqui. Porque a qualidade de áudio dele também é muito boa, meu irmão. E eu tô muito feliz da vida. Graças a Deus. Consegui comprar esse microfone. É... E fica a dica, né, meu irmão? Você tá montando um home studio? Compra coisas boas, né? Pra gente poder tirar um áudio. Ó essa caixinha aqui que eu tô usando. Meu irmão. Coisa boa, meu irmão. E fica a dica, né? Pra você, um abraço. É, deixa um comentário aí. Escreve aí no meu canal. Se não quiser escrever também, não se inscreve, entendeu? Fala alguma coisa, né, meu irmão? Pra gente ganhar aquele like, né? E prosseguir. Pra gente ter mais, é... Bom anos, né? Bom anos. Pra postar mais vídeos, mais coisas. Coisas novas, né? Eu já deixei minha dica aqui. Então, se você tá começando aí. Compra coisa boa pro seu home studio. E aquele abraço. E pra quem não me conhece, meu irmão. Eu sou Sting Melo, tá bom? E um abraço pra todos. Até mais, hein? Até a próxima. Vou postar outras coisas aí. Gravar, cantar. Porque é o seguinte. Nós temos que falar alguma coisa, cara. O YouTube é o único meio de comunicação aí que a gente pode falar, postar. Algumas coisas que podemos falar, né? Talvez nem tanto também, né? A gente fala besteira demais. Mas cuidado com o que vai dizer. Então, aquele abraço. E até mais. Até a próxima, hein? Fui. Se volta pra mim, minha busca enfim.